Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aos destaques do platão policial desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Um jovem de 21 anos na companhia de um adolescente de 16 anos é acusado de praticar estelionato contra um casal, uma moça de 20 anos e um rapaz de 18 anos. Eles teriam combinado a compra e venda de um celular pela internet, esse rapaz com um adolescente ofereceram um Samsung A10 pelo preço de 450 reais e o casal topou pagar o valor e recebeu uma caixa com embrulho que seria o celular de um motorista de aplicativo que levou até a casa deles. O que aconteceu foi que quando eles abriram a caixa, lá dentro tinha dois celulares velhos que eles disseram que estaria inclusive imprestável. Esses dois procuraram então uma nova negociação, conseguiram o endereço e foram até o jovem e o adolescente. Quem chamou a polícia militar nessa história toda foi o próprio adolescente porque ele disse que estava sendo ameaçado pelo casal. Porém, quando a história toda ali foi contada para a PM, a PM acabou levando esse pessoal todo para a delegacia para resolver essa questão do estelionato já que de fato um produto foi prometido e outro foi entregue. Na delegacia eles foram ali, o caso foi registrado e o adolescente acabou sendo liberado para a mãe. O caso ainda deve ser investigado, a polícia civil vai tentar entender o que aconteceu, já que tem ali uma acusação de estelionato. Inclusive o pai do adolescente reconheceu esses aparelhos velhos que estavam com a moça que seria a vítima do caso. Bom, o caso agora fica nas mãos da polícia civil que vai investigar o que aconteceu. Um outro caso envolvendo também um adolescente foi um adolescente de 17 anos que foi visto dirigindo, foi flagrado pela polícia dirigindo um Monza pela rodovia SP-147. Quando ele foi ali ser abordado, ele empreendeu uma fuga, passou a fugir por dentro da cidade de Limeira e correu ali cerca de 5 km em alta velocidade sem querer parar. Quando os PMs conseguiram abordá-lo ele só se limitou ali a dizer que estaria indo para uma zona de meretrício e não explicou muito bem porque que ele não quis parar. Acontece que obviamente, sendo um adolescente, ele não tinha CNH. O carro estava emplacado, porém a numeração do chassi e do motor estava ali omitida. Então, portanto, não se sabe se esse carro de fato tinha uma procedência. Depois do registro da ocorrência, esse adolescente foi liberado para a mãe e o carro foi apreendido. Fica agora para ser investigado a procedência desse veículo. E para encerrar os casos de hoje, vou contar o caso de um rapaz de 26 anos que foi detido por furto já que ele furtou portas de uma obra no centro de Limeira. Um vigia noturno viu esse homem empurrando um carrinho de supermercado com as portas dentro e chamou a guarda civil municipal para fazer uma abordagem. O próprio vigia encontrou uma obra lá na rua Carlos Gomes que estaria com os tapumes violados. Ele chamou o empreiteiro, ligou no telefone ali que estava na placa da obra e o empreiteiro reconheceu as portas. Disse que tinha colocado o material na tarde de ontem lá na obra e pela madrugada esse rapaz cometeu esse furto. O guarda civil municipal apresentou o rapaz do plantão policial e ele foi preso por furto. Vai responder agora na justiça por essa ocorrência. Estes são os casos de hoje. Se você quiser mais notícias, já sabe. Rápido no ar.com.br ou se inscreve no nosso canal e ativa aquele sininho. Deixa um like nesse vídeo se você gostou. E eu volto nas semanas que vem com mais destaques do plantão policial. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri